Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Nesse vídeo eu quero mostrar pra você o modelo de vídeo animado político de adesivaço que eu criei pra você divulgar aí sua ação de adesivaço na sua campanha eleitoral nestas eleições, tá? Vamos lá, eu tô aqui no After Effects, né, se você não conhece esse software, cara, eu te indico até mesmo você me contratar pra eu fazer esse arquivo aqui pra você e te entregar pronto, tá? Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tem conhecimento em After Effects, então você consegue, vai conseguir editar, tá? Deixa eu te mostrar o modelo, tá? Primeiramente, vou dar o play aqui. Bem, esse é o modelo de vídeo de adesivaço, né? Você vê que tem a bandeira aqui flamorada, a bandeira passando, né? É bem legal, tudo aqui é editável, como você já deve conhecer, todas as edições. Você viu que eu coloquei vários efeitos sonoros, né, nesse material. Tudo isso vai vir incluso. Tem esses emojis de palminhas aqui, ó, que estão todos aqui. Vai também junto que eu vou fazer um collect files, né, desse projeto e te mando. Esse projeto tá cheio de expressões, tá? Então, basicamente, se tiver keyframe, é um ou outro, é uma coisa pouca. Então, eu coloquei expressões pra facilitar a sua alteração, tá? Pra você não ter que sofrer. Porque, às vezes, a gente altera num canto, como tem marcação de keyframe, às vezes, ele desregula todo o movimento que a gente... E a toda alteração que você fizer. Então, pra não ter esse tipo de problema, eu coloquei expressões. A única coisa que você não pode mexer é nas expressões, tá? Não mexa nas expressões, porque vai dar erro no projeto. E você precisa ter conhecimento nas expressões pra você poder consertar isso, tá? O erro que tiver. Beleza? Então, se você não tem conhecimento, não inventa moda, tá bom? Esse é o projeto totalmente editável. Pra você ter uma ideia, pra você trocar as cores aqui, você seleciona ali o shape layer, né? Ó, o shape layer tá aqui embaixo. Você vai vir aqui, vou selecionar aqui um amarelo. E vou selecionar também um... Deixa eu fechar aqui. Vou selecionar também um... O outro aqui, o azul. Vou colocar um rosa. Só pra você ter uma noção. Pronto. Fiz a alteração de cor, por exemplo. Ah, Fábio, quero alterar ali... Vou dar um ctrl z. Quero alterar ali a... O adesivo, né? O adesivo ali que tá... Que tá... Aqui no carro. Vou entrar aqui na camada do carro. Vou selecionar aqui... O adesivo. Cadê o adesivo? Aqui o adesivo. Vou vir aqui no meu projeto. Aqui tem... Vou pegar uma bandeira aqui, ó. Pegar essa bandeira. Seleciono a camada aqui. Seleciono o... O bandeira. Seguro o option. Ou alt no Windows. Option no Mac. Você arrasta. Clico. E já alterou aqui. Aqui no caso. Eu peguei uma... Que tá uma proporção maior, né? Mas você vai pegar uma... É... Específica. E vai fazer essa alteração aqui. Beleza? É dessa forma que você altera. E aí outras coisas desse projeto. Deixa eu te mostrar. É... Eu tenho ele na vertical e na horizontal. Tá? Então, ó. A bandeira flamurada. Como é que você faz a alteração dela? Ela tem o efeito sonoro aqui. Então, você vai entrar numa pré-comp. Vai entrar aqui na bandeira mask. Vai selecionar. Vou pegar aqui um... Seleciono aqui a imagem que eu quero alterar. Segura o option no Mac. Ou... É... Alt no Windows. Arrasto. E clica aqui. Pronto. Já fez a alteração. Aí eu vou voltar lá no meu projeto, ó. Opa. E tá feita aqui a bandeira, ó. Viu? Alteradinho. Beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Aí, tem as informações de texto aqui, né? Eu vou selecionar pré-comp. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra você ter uma noção. Tá cheio de expressão também. Por quê? Eu coloquei expressão pra facilitar a sua alteração. Porque, por exemplo. Eu vou vir aqui na data de 29 de setembro. Ao invés de... Às vezes, vamos supor que você queira colocar 13 de setembro por extenso, por exemplo. Quando eu altero, o ponto de ancoragem fica no meio. Independente do tamanho do texto que você for colocar aqui. Mas como a ideia aqui é você colocar um texto curto, né? 29 de setembro. Beleza. Simples assim, tá? Não inventa muita moda pra você não ter dor de cabeça depois, porque tem expressões. E aí, tem... Tem várias animações aqui, né? Tudo... Toda animação não tem keyframe. É expressão pura. Eu acho que tem keyframe aqui nessa... Do dia de quinta-feira. Porque aqui é a máscara. Isso. Tem keyframe aqui. Mas, basicamente, só aqui. E nessa... Nesse shape aqui, descendo também, ó. Esse shape verde descendo aqui. Beleza? Então, é isso. Esse é um projeto de vídeo animado político para adesivarço, tá? Pra você fazer essa ação de adesivagem. Adesivagem? Não sei se tem essa palavra, tá? E ele tá disponível na vertical. Ó. Na vertical pra stories, reels. E na horizontal, pra você colocar no feed, rodar na TV, enfim. Pra você utilizar aí, onde você quiser. Essa é a verdade. E como que você pode adquirir esse projeto? Você pode adquirir na prestação de serviço, comigo. Nessa prestação de serviço. Você vai me chamar lá no WhatsApp. Eu vou deixar o link do WhatsApp na descrição do vídeo. E na parte de comentário. Eu vou deixar fixado o comentário ali, tá? Aí, nessa prestação de serviço, eu faço as alterações pra você. E vou te entregar um arquivo pronto. Vou trocar ali as cores, os textos, a data, as informações desse vídeo político animado para adesivar, tá? Se você quiser, você mesmo, fazer as alterações, né? Vou colocar aqui, ó. Editar você mesmo. As opções pra editar você mesmo. Aqui. Opa. Hihihi. A opção pra você editar você mesmo, você pode comprar o pack, que já vem jingle, carreata, adesivar, surna eletrônica e santinhos. Vou colocar aqui santinhos. Tenho santinhos também. Mais santinhos. Você precisa ter conhecimento no After Effects. Então, você pode comprar o pacote ou você comprar apenas o template unitário. Que seria, no caso, esse modelo aqui, que vai vir na horizontal e stories, tá? Então, você pode comprar apenas esse modelo, se você não quiser o pacote, beleza? Às vezes, você fecha com o candidato algum modelo e aí você quer só o modelo mesmo e acabou. Então, cada uma dessas opções tem um preço diferente, tá bom? Então, se você quiser comprar, entre em contato comigo. Vou deixar o link do WhatsApp, de novo, na descrição do vídeo e também na parte de comentários, um comentário fixado. Vai ser o primeiro comentário que você vai ver. Beleza? Se faz sentido pra você, entre em contato comigo. Vou deixar rodando aqui o projeto mais uma vez. Se fizer sentido pra você, entre em contato comigo. Ou pra você pegar um pack. Ou pra você pegar o template pra você editar. Ou pra você me contratar pra eu fazer as alterações pra você. Beleza? Não deixa passar essa oportunidade. É muito legal. Muita gente tem usado. E tenho certeza que vai atrair a atenção e chamar a atenção das pessoas e pra quem você vai divulgar. Beleza? Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.